Te pedi que me levasse a sério Construir palácios e castelos Esperei por muito tempo antes de ver Li, 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 seu manual inteiro Descobri todos os seus segredos Desenhei o mapa que me leva a você A gente se conheceu na escola Eu pegando onda, você jogando bola Você era modelo e adorava dançar Praia, cinema, festinhas no ar Se tá doendo, eu sou doutor Tá com frio, sou calor Mando flores, dou beijinho em sua mão Se quer brincar, se esconder no escurinho Eu vi você, é só pedir com coração Se tá doendo, eu sou doutor Tá com frio, sou calor Mando flores, dou beijinho em sua mão Se quer brincar, se esconder no escurinho Eu vi você, é só pedir com coração Chora, li, 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 li Avião sem asa, fogueira sem brasa Sou eu, assim sem você Futebol sem bola, pípio sem prajola Sou eu, assim sem você O que é que tem que ser assim? Se meu desejo não tem fim Se meu desejo não tem fim Eu te quero ator distante Tem mil autofalantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho, pulido sem dor Sou eu, assim sem você Tô louco pra te ver Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço É tomar o pedaço E falta no teu coração Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu curto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu curto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Pra apaixonar Pra apaixonadinho Por quê?